A perna paraguaia! Vamos lá! A vontade de sair correndo na chuva! Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinha perdida e louca no meu leito E o namorado analisado por sobre o divã Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira